Rádio Clube Americana Vem Fernandópolis, lá do direito William Barbosa tocou atrás Pode vir o cruzamento Faz o corte Rodolfo na primeira A bola sobrou livre Na gradiária e finalização GOOOOOOOL Da Águia Fernandopolense Do Fernandópolis Júnior, camisa número 18 Ele recebeu Um bom passe Livre e bateu no canto Direito do goleiro João Lazari 21 minutos Desse primeiro tempo Tá aberto o placar aqui Americana com ele Jú, Jú, Júnior Camisa número 18 Vai à rede agora E o branco 0 Fernandópolis 1 Detalhe do gol do gramado Jota Lima O detalhe foi uma triangulação Muito bem feita aqui pela equipe Do Fernandópolis Começando pela fase central de ataque Vem pra direita Acabou sobrando ali Dentro da grande área Já pra entrada da grande área Do lado esquerdo Ele bateu um balaço No canto direito do goleiro O João Lazari Está aberto pra cara Aqui no DV FFC 1 a 0 Falta pra equipe do Rio Branco Denilson bateu de perna Esquerda Gol É gol GOOOOOOOL Do Tigre Gol do empate do Rio Branco Gol TIGRE TIGRE Denilson Camisa 19 Bateu com muita categoria Falta De perna esquerda Jogou No canto direito Do goleiro Henrique 23 minutos Deste primeiro tempo Está aberto Está empatado O jogo aqui no décio vinda Com ele D Denilson Camisa número 19 Agora Rio Branco Fernandópolis Detalhe do gol Jota Lima É de falta e falta O Rio Branco foi chegando E essa foi ali Na entrada da grande área Denilson preparou Ele mesmo ajeitou a bola Com carinho Tratou ela de você E aí bateu De perna esquerda No canto direito Um balaço Um grande gol Aqui no décio vinda Um a um Placar O Rio Branco vem Lado direito Denilson Ele domina No lado direito Pode cruzar Preferiu A jogada O cruzamento Dog de cabeça É de falta e falta Gol Gol Do Tigre Da virada do Rio Branco Tigre Tigre Jair Camisa 11 Cruzamento Primoroso Do Denilson E aí na pequena área Como elemento surpresa Surgiu Jair Pra mandar a cabeçada No canto esquerdo De Henrique 39 minutos Deste primeiro tempo Vira que vira que vira que vira Virou o Rio Branco Com ele Já Já Jair Camisa número 11 Agora Rio Branco 2 Fernandópolis 1 Detalhe do gol Jota Lima É você narrou muito bem Meu caro Porque o Denilson Tava descendo Pela direita De repente Deu uma puxada Pra perna esquerda Tirou o zagueiro E cruzou muito bem E aí Jair Impiedosamente Cabeceou A bola foi mansinha Mansinha Morreram nos fundos da rede Do Fernandópolis E agora o Tigre De virada vence Por 2 a 1 Vem Rio Branco Lado esquerdo Gabriel Argentino Faz o cruzamento Toque de cabeça GOOOOOOOL Do Tigre Gol do Rio Branco GOOOOOOOL Guimarques Camisa 20 Cruzamento Preciso Do Gabriel Argentino Na cabeça do Guimarques Que testou De transversal E ela morreu No canto esquerdo No canto esquerdo De Henrique 17 minutos Em segundo tempo Ampliu o marcador O Rio Branco com ele Gui Guimarques Camisa número 20 Agora faz Rio Branco 3 Fernandópolis GOOOOOOOL GOOOOOOOL O zagueirão O zagueirão Fernando E mandou Para o fundo do gol 23 minutos Nesse segundo tempo Ampliu o marcador O Rio Branco Ele Fernando Vai a rede agora Rio Branco Um Um Dois Três Quatro Fernandópolis Um Detalhe do gol Jota É o detalhe Que teve O jogador do Rio Branco O Cauari Tentou chegar Para o cabeceio Não conseguiu Para mim o Fernando Foi quem tocou Por último E veio morrer Na rede Da equipe Do goleiro Henrique Está aqui decretado Agora Rio Branco 4 a 1 É isso Vamos nessa No seu passado Já demonstrou E aqui no estádio Desse ouvinte O Rio Branco Goleia 4 a 1 Sobre a equipe Do Fernandópolis Jogo válido Pela quarta rodada Da segunda fase Do Cabal Apópolis Do 23 Rio Branco Que saiu atrás Do placar O Fernandópolis Fez o primeiro gol Com o Júnior Rio Branco Empatou no gol De falta de Denilson E ainda virou A partida com o Jair Não ainda no primeiro tempo No segundo tempo Rio Branco Foi para cima E fez o terceiro gol Com o Guimarques E o quarto Com o Fernando Rio Branco Goleia Vai a sete pontos E assume a segunda Colocação do grupo 12 E volta a campo Quarta-feira Aqui mesmo No estádio da Silvita Contra a equipe Do Jabacuara Acompanhe as entrevistas Pós-jogo Aqui com o treinador Do Rio Branco Esporte Clube Valmir Israel Valmir Parabéns pela partida O time tomou o primeiro gol Não se abateu Foi para cima Virou ele no primeiro tempo E no segundo tempo Ampeou o placar 4 a 1 O que fala da partida Do seu time? Boa tarde a todos Tomamos um susto Mais um erro Que a gente Vinha comentando com eles Que não poderia Deixar espaço para o adversário Porque eles viriam Para jogar por uma bola Mas nós fomos felizes Nós estávamos Num momento melhor Na partida E acabamos sofrendo o gol Mas como eu falei para eles Nós não podemos se abater A qualquer situação Que aconteça Adverso Nós temos que correr atrás Fomos felizes Na cobrança de falta Já em ter empatado o jogo E aí foi consequência Do trabalho que a gente fez E ser um time mais consistente Um time mais equilibrado Com manutenção de poste de bola O nosso campo é favorável Para a gente construir Essas jogadas E graças a Deus Construímos bastante Tivemos a oportunidade Até de ampliar Ainda mais o placar Isso é muito válido Porque foi o primeiro jogo Que eu acho que a gente Conseguiu fazer Com um pouco mais de tranquilidade Dentro dos nossos domínios E no segundo tempo Mesmo com o placar positivo Você colocou jogadores De frente O Gabriel Argentino No Vinícius Isso mostra Que o time queria mais Que é um time Que é um elenco forte Que entra e dá resultado É, eu sempre falo O que eu tenho de elenco Na mão Se tiver 29 Se tiver 30 35 para trabalhar Eu vou trabalhar E conto com todos Que tem Então todos Tem que estar preparados Para o momento certo E hoje Mais uma vez Eles entraram E foram muito bem Na partida A gente viu A oportunidade Que a gente poderia Explorar em relação Ao adversário Que ampliou As suas linhas defensivas E é onde a gente Pôde ocupar Atacar os espaços E fomos felizes E agora é Foco total No jogo de quarta-feira Para a gente buscar A classificação Aqui com o atacante No Rio Branco Esporte Clube Denilson Denilson Parabéns pela vitória Pela sua atuação No primeiro tempo Teve tranquilidade E habilidade Para fazer o gol de falta E no cruzamento Também colocou Na cabeça do Jair Que faz essa partida Especialmente Da sua atuação Que foi decisiva Feliz Feliz pela partida Feliz pela minha Atuação individual E feliz pela vitória Acho que Nossa equipe merecia Essa vitória em casa Com o apoio da torcida Acho que foi De suma importância E o time no segundo tempo Não se abateu Você acabou saindo ali Acho que sentiu alguma coisa Mas o time Continuou pressionando É o ímpeto do elenco Com certeza O time está se conhecendo Cada vez mais Se entrosando Acho que As peças que São de reposição Entram e fazem um bom papel Acho que a equipe Está cada vez mais unida E cada vez mais empenhada Para o acesso E você ou seu Fez gol de falta Você tinha feito Gol de falta na carreira Foi de treinamento Que foi desse belo gol de falta Não, não Profissionalmente Nunca tinha feito Foi o primeiro Foi o primeiro gol de falta Mas é treinamento É dia a dia É constância E os resultados vêm